Aqui não tem mais peixe, né? Os pescadores mais antigos falam que aqui davam peixe, dava boto. São várias espécies de peixe que não vem pra cá hoje. Pra pescar esse marisco, os pescadores têm que remar lá pra ponte, que é uma hora, mais ou menos uma hora o trajeto daqui pra lá, porque aqui não dá mais. Aqui não tem mais nem marisco, nem peixe, nem camarão, nem nada se cria. Por causa de toda a poluição, que é principalmente dos grandes empreendimentos, e uma parte menor também nossa hoje, enquanto comunidade, mas por causa do contexto social, o lixo não chega aqui. A coleta municipal, estadual, do lixo poucas vezes chega aqui. Welcome to episode 3. In our first story, we talked to the original settlers of the luxurious neighbourhood of Bora Viagem, and they told us how their way of life had all but vanished. Today, we're talking to one of the last communities of fishermen in Recife, who still live in traditional stilf houses. Estilo is our expert for the day. He's introducing us to key families in the community, which he knows inside out. Right, let's get started. Eu comecei a trabalhar com meus 10 anos, assim, porque não tinha condições. Aí meu pai ia pescar, quando chegava a gente catava para poder vender dia a dia, deu começo só de noite, de verdade. Mas mesmo assim a gente ainda dava, graças a Deus. Hoje em dia já melhorou um pouquinho. Só que eu tenho meus filhos, eu quero dar o melhor para eles, com a condição de melhor. E eu gostaria que me desse assim a oportunidade de ir trabalhar, de qualquer trabalho. E eu tenho um sonho, apesar que aqui não tem, né, de trabalhar no carro do lixo, no carro do lixo, carregando lixo, que eu acho um trabalho bonito e importante, que muita gente não dá importância. Tira de lá do mangue, tá ligado? A gente tira do mangue e bota embaixo das palafitas, porque depois ele renasce de novo, o mangue renasce de novo. E fica melhor, tá ligado? Só que a cada seis meses a gente tem que trocar, porque não por causa da estronca, mas por causa da armadeira. A armadeira vai ficando pendendo. Vamos chamar de bioconstrução? É. Bioconstrução na raça, né? Bioconstrução que eu precisava. Então, essa teve mais peso do que as estroncas aguentaram. Porque assim, normalmente tirar as estroncas é difícil e comprar não é tão barato. Tem quem tire, mas é um trabalho manual muito difícil, vai. Tem que ir para o mangue, tem que tirar o tomão certo. Aí a galera compra, aí às vezes tem que comprar dez, mas você só compra cinco. E aí fica um tempo, né? Mas depois ela, o cara da maré, a maré todo dia ela enche e seca. Então, todo dia ela mexe. Todo dia a maré leve e traz. Todo dia a maré leve e traz. E aí, se você tem mais peso do que as estroncas aguentam, ela acaba caindo. Tem discriminação porque moro em Palafita, discriminação porque tem muitos filhos, discriminação porque eu não tenho o recurso de entregar um currículo com uma roupa decente. A gente não tem, então quando vai no shopping comprar alguma coisa, a gente tem discriminação em loja porque não anda decente. E eu acho assim, que para a pessoa ser uma pessoa boa na vida, não ter esses recursos de roubo, não é preciso estar bem vestido, não. Então, o que eles fazem é que eles têm uma espalha muito longa, que são metros e metros, centenas de metros, e cada dia ela vai para uma casa diferente da família. Quando a gente se for para ir na prefeitura para limpar uma canaleta, para botar um cano de água, a gente não é existido, esse beco não é existido dessa rua, essa parte não é existido. Aí eu acho engraçado assim, que não é existido. Eu moro aqui há 34 anos e as contas chegam, que a gente podia comprar na loja e a carta não chegar, porque não existe, mas ela cansa de chegar. Tenho certeza que se eles vão no cartório, a gente tem nome, e eu acho que a gente tem uma prioridade aí de eles procurar pesquisar mais, e botar essa parte aqui no mapa, né? Eu tenho certeza que ele existe. Eu acho que a gente tem um lugar que o mangrove é um lugar que o mangrove é um lugar que a cidade de Recife, que é um lugar que o mangrove é protegido por todos os que foram destruídos na primeira vez. As pessoas que vivem em casas de estilte, estão no risco de ser mortos se encontram em uma mangrova, tentando cortar árvore para suas casas. Por isso, todo mundo está mais e menos inclinado a fazer isso, porque apenas setem-se na água tem sido um grande risco de saúde em si mesmo. O meu menino, ele mesmo, ele ali, Adriel, ele tinha 11 meses, eu morava lá do outro lado, na Palafita, e ele caiu na maré. Caiu na maré, socorreu ele, e hoje em dia, por causa da bactéria da maré, ele tem desnutrição crônica. Aí, por isso, né, se não existisse isso tudinho, ele não tinha nada disso. Eu tinha certeza que meus filhos seriam melhor de saúde e de repouso. Entender uma poluição muito ruim, porque a gente já está se reunindo para botar o lixo na sacola e levar lá para frente, que é para a gente não estar poluindo o rio, aliás, poluído ele já está, né. Não afeta a saúde da gente, porque é o cheiro da lama, tem menino que cansa, não pode estar em maresia, mas não tem condições de vida, tem que estar aqui mesmo. Aí é cansaço, tem outro que tem asma, muito rato, que na minha casa estava entrando gabiru, não foi gato, porque aqui não tem rato, não é gato, viu. É muitos mesmo. Da poluição vem, de prédio, vem até através mesmo dos pessoal da Palafita. Mas se tivesse, assim, uma palestra pra gente, pra eles se reunir com a gente, se comunicar, e eu garanto que a gente melhora com a saúde. Next time, we're visiting the proud neighborhood of Alto Santa Teresinha, which has become a module of rehabilitation among favelas in Brazil. We'll find out how they've secured a protected status, managed to lower crime rates in the area, and get children into university for the first time ever.